Oi gente, aqui pra falar pra vocês, né, hoje eu vou com as minhas irmãs, vai dar a procissão, né, de Jesus Cristo, né, gente, Jesus Cristo hoje, né, representando a morte dele, né, então é uma procissão que vai ter aqui, né, em Manduri, e vamos ver, né, como é que vai ser, se vai dar, porque tá chovendo, né, tá frio, tá calor, tá um tempo bastante maluco, né, mas vai ser aqui agora, né, na capelinha, né, vamos ver como é que vai ser, como é que vai funcionar, o que vai acontecer, e bora lá, né, gente, seguir essa caminhada de Jesus, né, que a gente sempre faz, né, essa promessa, e é sempre bom, né, estar ao lado dele e fazer, cumprir essas promessas, né, e fazer parte dessa procissão de hoje, tô até com uma blusa aqui hoje, né, gente, Jesus, esse nome tem poder, né, que eu comprei na loja do Deizão, que é a Pandas Deizão, e tô muito contente também, né, de ter uma blusa, assim, de Jesus Cristo, pra representar essa data tão importante, né, e é isso.